Caixa azul perolada, por favor, por favor, vê uma por favor, hum, vê caixa de madeira, F, F, pode pular, pode pular, pode pular, que aqui já deu ruim, tá, tá abençoado pelo Chaves esse tiro aqui, quer ver, ó, ó lá, parabéns Chaves, obrigado cara, 10 trevo da sorte não falha, Aprende com o Chaves, é isso, caraca, velho, aí sim, hein, vamos, ó, por favor, é 4 estrelas, a gente já sabe, mas que seja com o fundo, é azul definitivo, isso, vamos, 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 botinha, nice, 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 a bota eu tenho, acho que a bota eu não tenho, mano, ah não, falta 12, né, então tá, então dá ali, pei, 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 se aparecer o rei é bom, ih, rapaz, meio, 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 paquinho, Por isso que eu falo, tem que destacar um pouco de azar também, né, pular aqui já e tal, mas, ô, vocês atirariam tudo ou não? Porque, tipo, eu não sei se vai ter um banner de arma novo, tá ligado, vem um banner de pet, eu não sei se vale a pena, né, guardar isso aqui, tá ligado? O que que vocês acham? Tudo, eu atiraria tudo? Então tá bom, então, é bom que vira comida das outras coisas pra gente upar, né, de certa maneira, ó, o Max só guardaria, e aí, né, ó, Ó, não sei, hein, ih, rapaz, ó, agora, só que é o seguinte, agora, ó, falta 2, esse tiro, sem surpresa, hein, sem emoção, esse aqui já vai vir um garantido, de fundo azul estrela, por quê? Porque é o garantido, então, calmou, respirou, ah, o Max só cagado, calmou, calmou que esse aqui nós já sabemos que vai dar bom, esse aqui nós já sabemos. Atirar o individual, eu pensei em atirar o individual, mas aí eu tenho umas ideias que vem e vai, né, ó lá. Ó, e aí, por favor, eu quero arma, 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 arma. Podia vir uma arma de água Pra fazer parzinho com o nosso cavalo marinho Nosso dragão 3, 2, 1 Mano, na moral Tamo junto, muito obrigado Rafael Titim Arma de água Água ou planta, água ou planta Fogo eu já tenho Vamos Seth, vamos, vamos, vamos Água ou planta Ou pode ser luz também, mas água ou planta de preferência Que a sombra nós já tem Não, não, mentira, tem que ser de sombra Cancela, ah, luva, tá bom Tá nice, tá nice Tá nice, tá nice, tá nice Tá nice, tá nice Tá bom, tá bom, tá bom, tá nice Caraca, essa luvinha aqui de fundinho E tals, fundo azul é garantido Galera, esse aqui era garantido que a gente pegou O banner inteiro, né O banner inteiro, o banner inteiro Ó Seth, uma pergunta, a gente completou o banner Se a gente tem que continuar tirando, porque assim, pra pet Eu não vou tirar mais Compreendeu o banner, eu vou segurar pro próximo banner, tá Agora pra arma, vale a pena? A gente já catou o garantido aqui Mas vai ter mais poucos tiros Bom, vou tirar então, né Então let's que let's aí e tal Né, é isso aí Ó o Flamel tá aí Salve Flamel Gente boa pra caramba, hein Flamelzinho Olá Deu, deu aqui, ó Vai, vai dar bom, vai dar bom, hein De 26 Marco confia que sai arma com fundo azul Cara, eu não sei se você deu predict Porque tem um delay quando envia Então assim, você chegou um pouco atrasado Mas na verdade você tava adiantado Tem um aqui Se vinha uma arma de fundo azul, véi Aí é você o cara dos trevos mesmo, mano A bota Bota Mas não é de fundo azul, né Mas é uma bota Uma bela bota Oまえはどこまで見えている